Crescer teu negócio através de crédito dos seus fornecedores. Como assim, Gilmar? Você sabia que grandes empresas não trabalham, até tem capital próprio, mas usam muito o capital de importadoras, capital de indústrias, ganham crédito, compram seus produtos em 30, 60 e 90 dias e trabalham com o dinheiro da indústria e da importadora. Enquanto você fica comprando tudo à vista para ter desconto. Vamos explorar um pouco mais esse assunto para você entender como que funciona? Se você não me conhece, me chamo de Matheobaldi, sou fundador aqui da Academia de E-Commerce, já venho seis anos aí ensinando empreendedores a começar a escalar suas vendas no comércio eletrônico. Bom, antes de mais nada eu quero te explicar o porquê é importante você ter crédito junto aos seus fornecedores. porque te dá fluxo de caixa, te dá volume de dinheiro, te dá escala. Eu aprendi isso comprando aqui no Brasil de fornecedores que me davam 30, 60 dias para pagar e importando da China. Não sei se você sabe, mas eu tenho uma importadora onde eu trago containers da China. Quando eu trago containers da China eu tenho que mandar 30% para começar a produção, mais 70% quando acabar a produção. E aí tem mais o tempo esperando, meu dinheiro fica parado na China. Ou seja, dinheiro adiantado. Ah, chega um pouco mais barato o produto? Chega. Só que o dinheiro vai na frente. O meu fluxo de caixa está sempre enforcado. Quando eu compro de importadoras ou diretamente de fábrica ou fabrico e pego matéria-prima do fornecedor que me dá crédito, eu trabalho com um fluxo de caixa muito melhor e me traz um poder de escala muito maior. Estava conversando com um empreendedor que falou assim, não, Gilmar, eu compro tudo à vista porque daí eu ganho um desconto. Mas você sabia que vai chegar um momento que você compra a crédito com o mesmo desconto que você paga à vista? Aí que está o ponto que eu quero que você foque para se entender do processo. Tudo é um processo. Então ter crédito te traz poder de escala. Você tem o teu dinheiro próprio? Sim, continua com o teu dinheiro próprio para fazer ações que são muito relevantes. Exemplo, eu compro de um importador e ele trouxe 30 caixas de um produto que dá quase meio container. Pô, eu preciso de 30 mil reais, 50 mil reais para comprar todo o material dele. Aí eu deixo o mercado sem material, que é só ele que fornece. E eu vou usar o meu dinheiro, ele vai me dar um desconto ainda porque ele já vai usar o meu dinheiro para comprar mais. Aí sim, pô, é uma ação estratégica para ganhar bastante dinheiro em um produto específico. Ah, vou demorar quatro meses para vender, mas com uma margem de lucro maior. Para isso você usa o teu dinheiro, para ações lucrativas. E aí você continua pegando lá o 30, 60 e 90 para pagar. Tem gente que paga em até 180 dias. Sabia que o Carrefour, Americanas, tenta vender para eles, tenta ser um fabricante de alguma coisa e vender para eles e tentar receber em menos de 90 dias. Nunca. Eles vão tentar pagar 180 dias para você. Eles vão trabalhar com o teu dinheiro, você fabricante, você importador. Então não é assim vender para esse pessoal aí. Eu lembro que eu ia fornecer para o Madeira Madeira e para a Amazon 90 dias para pagar. Eu como fornecedor. E eles querem o melhor preço ainda. Então é assim que funciona o mercado. O mercado é 30, 60, 90, 180 dias. Você vende um produto, entra o dinheiro no teu caixa, você compra outros produtos, você vende os outros produtos e lucra nos dois e depois você paga o fornecedor. Mas parece lindo, né Gilmar? Mas não é bem assim para ter esse crédito. E agora deixa eu falar como ter esse crédito. A primeira coisa é focar sempre na quantidade. Como assim? Digamos que você vende caneta e você vende 10 modelos de caneta. Você tem 3 fornecedores porque... Ah, os 3 têm as mesmas canetas, mas um faz um descontinho melhor do que o outro. Então eu pego 3 em 3 fornecedores diferentes. Primeira coisa que você tem que fazer. Abandona 2 e fica com apenas 1. Para você criar relacionamento com esse cliente e também ter volume. São duas coisas importantes quando se trata de ter crédito no mercado. Primeiro, relacionamento. Segundo, volume. Então se você tem 3 fornecedores pegando um pouquinho em cada um, você não tem volume. Você pode até ter relacionamento com os 3. Mas se você não tem volume, você não tem muita credibilidade junto a ele. Se você compra aqui, digamos em São Paulo, compra ali no Paris, no Brás. No primeiro momento é... Tudo bem, paga aí e tal. Se você começa a comprar mais, o fornecedor vai querer saber mais sobre você. Vai te chamar a tomar um cafezinho, entender mais do teu negócio. Então existe dois tipos de fornecedor. Tem um fornecedor, importadora, uma fábrica que não é muito grande, que ela valoriza muito a pessoa do empreendedor. Se você chegar lá e contar a tua história. Olha só, eu vendia 10 mil. Agora eu estou vendendo 100. E a minha projeção é vender 300 até o final do ano. Eu estou crescendo. Ele fala assim, pô, esse cara é bom. Deixa eu ajudar esse cara a crescer. Deixa eu dar um crédito. Ele começa te dando um crédito de 30 mil. Aí você pagou bonitinho, dois, três meses e te dá 60 mil. E assim vai. Como que você sabe disso, Gilmar? Porque eu já comprei muito aqui em São Paulo de importadoras. E é assim que funciona. Algumas pediam as documentações da empresa. Algumas. Mas muitas delas iam na confiança de conversar ali. O Gilmar mostrou o negócio. Abriu o app, mostrou as vendas. Esse relacionamento, ele não é da noite pro dia. Às vezes demora seis meses, um ano, você comprando e lá. É interessante você conversar. Falar do teu negócio. Falar da tua família, onde mora. Tentar se aproximar desse fornecedor. Pra que ele te conheça melhor e conheça o teu negócio. Se puder ir lá visitar o teu negócio. E mostrar que você tem estoque. Você tem um funcionário. Legal. O cara vai dizer, pô, esse cara aqui. Eu vou dar crédito. Eu vou ajudar ele a crescer. E eu vou crescer junto. Então, esse é um tipo de fornecedor. Geralmente, não é um fornecedor muito grande. Ele é um fornecedor que valoriza muito a pessoa. Entendeu? Entender do teu negócio. Entender de você. Gostar de você. Então, esse é o modelo de você conseguir crédito. Desde o início. Volume e relacionamento pra você ter crédito. Pode ser fábrica ou importadora. Não importa. Desde que eles não sejam muito grandes. Eles vão valorizar você. E não os dados da tua empresa. Já existe um outro tipo de fornecedor que ele vai pedir teu contrato social. Vai pedir um monte de coisa da tua empresa. E, inclusive, o fechamento, o balanço, o DRE da tua empresa. Eles vão analisar. Ah, às vezes, eles olham o DRE dos últimos três anos. Eu quero ver o livro. Pra mim te dar mais crédito, eu preciso de mais dados do teu negócio. E eles ficam olhando pro teu negócio ali. Depende muito. Ah, eu quero um crédito de um milhão de reais. Espera aí, meu filho. Traz mais coisas pra cá. Eu quero saber mais da tua empresa. Ele quer saber quais são os ativos da tua empresa. O que você tem de ativos mobilizados. Se você tá no lucro real, tem uma credibilidade maior do que se você tá no simples nacional. Isso não significa que o simples não tenha crédito. Mas aí vai depender o quanto você vai ter de crédito. Pra você ter mais crédito, mais prazo pra pagar. Ele vai querer olhar mais dados da tua empresa. Aí não entra a figura do empreendedor. E sim, o quão robusta é a tua empresa. Por isso é importante que desde o início você cumpra com as obrigações da sua empresa. Pague lá o DAI certinho. Paga lá, não deixa ter protesto. Não esquece do boleto da luz. Eu lembro que uma vez teve um fornecedor que não queria me dar crédito porque eu tinha sido contestado. É um protesto, né? Eu tinha um protesto de 600 reais de energia elétrica. Cara, aquilo acabou ficando, esquecemos quando vimos, chegou o protesto da energia elétrica. Então tem que tomar muito cuidado com as contas. Às vezes é uma besteirinha que você leva um protesto. Na hora de um fornecedor olhar, fala, pô, o cara foi protestado, não pagou a luz. Hum, eu ia dar 100 mil, vou dar 10 pra esse cara aqui porque fiquei com o pé atrás. O cara levou um protesto de energia. Então toma muito cuidado. Às vezes é uma besteirinha que você é protestado. É igual você ter crédito, né? Serasa, né? Eu lembro que uma vez eu não consegui um empréstimo porque o meu cartão de crédito, coisa de 100 reais, viu? Coisa de 100 reais. Não paguei o cartão de crédito por algum motivo. Não foi por falta de dinheiro. Foi realmente por desleixo de olhar ali no Banco do Brasil. Só que no Banco do Brasil você não pagou o cartão de crédito, sei lá, uma semana depois. Serasa. Pum, meu nome no Serasa. Como assim, cara? Não deixaram nem um mês aqui pra mim não pagar? Manda pro Serasa depois de dois, três meses. Não, sete dias eu tava no Serasa. Falei, caramba, que porra essa. Mas enfim, aí fica lá teu nome no Serasa. Aí você vai tentar pegar um crédito. Não, não, teu nome apareceu no Serasa. Então toma muito cuidado com essas pequenas coisas na tua empresa desde o início porque isso vai ser avaliado na hora de te dar crédito ou não. Como falei, são posturas de empresas diferentes. Não quer dizer que fornecedores pequenos não vão te cobrar todos esses dados. Mas o fornecedor pequeno, aquele importador que traz até três, quatro contêineres por mês, ele olha muito pra tua pessoa, pro relacionamento que você vai criando. Pega ali mil reais, pagou direitinho. Dá dois, pagou direitinho. Dá cinco, pagou direitinho. Você vai começando a pegar crédito. Eu lembro uma época que eu tava devendo quase duzentos mil reais pra um chinês aqui. Em São Paulo, o chinês nunca me cobrou um real. Eu pagava quando eu queria. Eu pagava de consciência. Caramba, eu tô devendo duzentos mil pro cara. Deixa eu lá pagar cem mil. Então eu trabalhava dessa forma com ele. Mas ele nunca me cobrou e nunca questionou. Pô, teu crédito tá muito alto. Mas ele foi na minha empresa. Ele conhecia a minha esposa. Ele sabia que a minha família tinha vindo pra São Paulo. Eu sabia toda a minha história. Então esse relacionamento que você cria com o teu fornecedor que faz você ter mais crédito ou menos crédito. Já uma grande fábrica, uma grande importadora, o cara nem vai te conhecer. Ele só conhece os papéis da tua empresa. Então aí é muito importante, desde o início, você fazer as coisas certinhas na tua empresa pra não ter protesto. Pra aí você, com o tempo, empresa muito nova. Pô, tem seis meses de empresa. Ah, vou te dar um crédito, mas vou te dar cinco mil. Ah não, a empresa tem dez anos. Eu tenho uma empresa que tem vinte e dois anos, pra você ter uma noção. Aonde eu... Nunca sofreu um protesto essa empresa. Aonde eu levar ela, mostrar o faturamento dos últimos seis meses aqui, dos últimos doze meses. O cara olha assim, ah, pô, empresa fundada em dois mil. Aí o cara puxa lá, não tem protesto, não tem nada. Cara, isso tem uma credibilidade muito grande uma empresa assim. Aonde eu for, ah, eu quero ser avaliado pra mim alocar o galpão. Esse galpão que eu tô aqui, são dois mil e quatrocentos metros, eu pago vinte e cinco, vinte e sete mil reais agora. E eu só mandei os documentos e, ah, tá aprovado, não tem. Aí eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, eu passei maior dificuldade pra conseguir alugar um galpão aqui. Na época o galpão era seis mil reais. Só que eu tava com uma empresa que eu tinha acabado de abrir. Tipo, a empresa tinha seis meses. Ninguém aceitava a minha empresa. Por quê? A minha empresa ainda não tinha credibilidade. Pra começar a ter credibilidade, você fala, não, tem que ter dois anos de empresa aberta, senão a gente nem conversa, ia nas imobiliárias. E aí eu tive maior dificuldade de conseguir galpão pra alugar aqui em São Paulo. Tive que encontrar aqueles galpões onde você trata diretamente com o proprietário. Aí eu falei, olha só, minha empresa é nova, mas eu tenho uma importadora, eu vou trazer minha importadora pro galpão e tal, olha só, eu trabalho na internet aqui, eu tenho como te pagar o aluguel. É que minha empresa é nova mesmo, eu quero alugar por essa empresa e não pela importadora. A importadora ainda tá lá em Foz do Iguaçu. Aí ele falou, ah, não, beleza, eu te alugar aqui, não precisa nem de calção, de nada. Ok, consegui alugar. Mas conhecendo aquela pessoa. Então o crédito tem muito de esse tete-a-tete também, de conhecer com quem a pessoa está falando. Crédito é importante, quanto mais, melhor. E deixa eu te contar um segredo. Depois de um tempo, você começa a ter volume de compra nessa empresa. O que acontece? Esse desconto, o que o aluno me questionou. Não, mas eu compro a vista e eu ganho 15% de desconto quando eu pago a vista. Legal, esses 15% de desconto, quando você tem relacionamento com o fornecedor, quando você tem uma empresa bem estruturadinha, você também ganha parcelado, porque você tem volume de compra concentrado. Antes você comprava 10 mil, agora você compra 100 mil por mês. Aí você fala, pô, eu compro 100 mil. Se eu pagar a vista, eu tenho 15% de desconto. Pô, me dá o crédito também. Me dá de crédito também, a gente é parceiro. Eles entendem você como um parceiro. E isso acontece muito com grandes marcas, HP, Multilaser, Intelbras. Os caras, ah, se você chegar lá e comprar a vista. Ah, se você chegar lá e falar assim, olha, eu quero comprar 100 mil a vista. Ele vai te falar, é 100 reais cada produto. Esse é um exemplo fictício. Aí o cara que já compra lá e pega 30, 60 e 90 para pagar, ele paga os mesmos 100 que você parceladinho. Só que esse cara está comprando há 5, 6 anos. Tem relacionamento lá com eles. Assim funciona o mercado de crédito. E ele é importante para você crescer. Espero que você tenha gostado. Deixa teu like aqui. Curte o vídeo, comenta aqui embaixo. Fui até o final, gostei do vídeo ou não gostei. Deixa a tua experiência que você teve. Isso é importante para nós. Até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.